Tô achando que eu tô moscando, é Eu já tô no esquema pra meter o pé Eu tô indo, se for pra te encontrar Sabe que eu vou sorrindo Só não vacila que a doce é pra eu vazar Cê sabe que é fácil meter alguém no teu lugar Não para de ligar pra mim, sabe que eu tô afim Mas o coração faltou na hora de saber esperar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Então não vacila, descomplica Depois da madrugovina que ela da amarilha vai querer me ligar Ah, 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 ah Então não vacila, descomplica Depois da madrugovina que ela da amarilha vai querer me ligar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah Ah, ah, ah Então não vacila, descomplica Pesava direto da calma submarilha vai querer ririga Ah, ah, ah Então não vacila, descomplica Pesava direto da calma amarilha vai querer ririga E manda aí o que cê tá pensando Se abrir pra mim, me conta sobre os seus planos Que a gente dá um jeito, a gente dá um jeito de me encaixar Mas já peguei, a parada é outra Tem mais gente além de mim que tá querendo sua boca Mas vai aí, pô, logo cê vai ver Que não tem melhor que eu E vai ser tarde pra pedir pra voltar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Então a fila se complica Depois lá, lá proim naquela da Marília vai querer me ir Em toda a selada Em toda a selada Em toda a selada